Alguns apegos para vocês aí. Magnífica presença, magnífico ser cósmico. Ó Deus Todo-Poderoso que habita em nosso coração, ó magnífico ser cósmico, inunda, inunda, inunda esta humanidade com tua magnífica presença e transforma pela tua luz tua partícula de toda partícula de imperfeição. Ayam, Ayam, Ayam. Elohim dos Sete Raios, Chama de Shambhala e Sanat Kumara. Ó ascensionados, ó Elohim dos Sete Raios, vinde com vossos momentos cósmicos de assistência, penetrai este santuário com vossas presenças ascensionadas e radiais sobre todos que aqui se encontram a pura chama de Shambhala. Shambhala, 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 a tua luz é nossa vida. Shambhala, 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 o teu amor é nossa ânima. Shambhala, 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 tua força sustenta nossos santuários que toda a imperfeição, discórdia e dissonância sejam dissolvidos pelo teu momento cósmico de assistência. Nós os agradecemos, amados amigos ascensionados e bem amado amigo Sanat Kumara, por todo auxílio desde o princípio dos tempos e por teres atendido nosso apelo nesta hora. poder e força de Hércules poder, poder, poder de Hércules desce, desce, desce sobre este grande santuário da grande fraternidade branca força, força, força de Hércules desce, desce, desce sobre este santuário sustentai-o, sustentai-o, sustentai-o a iam, a iam, a iam, pilares de fogo de Hércules Hércules, nosso amado, sustentai-o santuário com pilares de fogo azul Hércules, nosso amado, sustentai-o santuário com pilares de fogo azul Hércules, nosso santuário, nosso amado, perdão sustentai-o santuário com pilares de fogo azul pilares de fogo do bem amado Hércules erguei templos e santuários em toda parte Erguei, erguei, erguei Eu te agradeço, amado Eclis Porque atendeste ao nosso apelo Agora mesmo I am, I am, I am